Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje pessoal estamos aqui novamente no Top GTA International 2 para mais um novo episódio da nossa série Sobrevivência Insana Já estamos aí na quinta temporada da série e vamos começar então nesse vídeo já tentando lutear esse depósito Ver se a gente encontra alguma coisa de boa aqui dentro, porque a gente está precisando de armas né pessoal A gente conseguiu no último vídeo uma Double Barred Shotgun, da nossa primeira vítima que a gente matou Porém aquela arma não é tão boa para curta distância, ela é melhor para distâncias mais médias ou longas né Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante aqui nesse depósito para nos auxiliar Olha, já tem Patriarca Online no server, mandar um salve então aí para o Coroleone e para o Curururuku Olha o nick do cara velho, Cururuku Ai ai, os caras são bem criativos mesmo Vamos lá, vamos tomar cuidado aqui, porque essa série é a série tensa, é a série que tem que prestar muita atenção aqui Nos mínimos detalhes, no som principalmente né, no volume assim, tem que estar com o volume bem bom Para mim poder ouvir se caso tiver alguém por perto, conseguir ouvir os passos da pessoa né O que que temos aqui? Porra essa, uma cabeça no chão mano, coisa louca Uma cabeça de um zumbi parece né Engraçado Bom, tem vinte e poucas pessoas no server agora Falando mais exatamente tem vinte né, vinte pessoas no server E eu sobrevivi por quase uma hora, ó, falta um minuto para a gente ter uma hora vivo já na série Falta só mais vinte e três então, para a gente ter um dia Sério, se eu conseguir chegar a um dia vivo assim, eu vou ficar muito feliz Mais munição de shotgun, isso aí velho E isso que a gente precisava Tem mais nada por aqui? Uma comidinha, quem sabe? Algo para a gente beber Acho que não tem não hein galera Tem muito pouco loot nesse server aqui Falando nisso, deixa eu ver se tem alguma coisinha que comeu para mim beber Ah, tem sim Por enquanto não falta Eu vou consumir só quando ficar amarelo, eu acho O ícone de fome e de sede Vamos ver o que tem nessas bandas aqui, ó, que eu nunca vim para cá Ver se tem alguma coisa legal aqui, não sei Tá tudo cercado, modificado o mapa Vai ver, deve ter Alguma área militar para cá, não sei Vamos dar um rolê e averiguar Eita, já vi zumbi ali na frente, se fosse player Se bem que ver zumbi nessa série é a mesma coisa que ver player praticamente, né? Porque Tá louco O que os bichinhos tiram de dano de nós é incrível Trapos, bandagem Não, não quero nada disso Aqui tem road flare Eita, zumbi, tinha alguma coisa para mim? Assault pack Ai, começou Começou a assault pack da showzinho já aparecendo no vídeo Puta merda Não tem um vídeo que não apareça uma assault pack Vocês já viram isso? É incrível, cara A relação da assault pack com o canal, assim, ó É um laço afetivo muito forte Não pode ficar um vídeo sem aparecer, senão ela fica bolada com nós Para essas bandas aqui, acho que não tem nada Se tiver alguma coisa de diferente Ou se tiver loot mesmo, é para esse lado aqui, ó Já tem o carrinho aqui Não dá para ver o gear Vamos entrar então aqui Falta roda e engine Beleza Teve um inscrito que falou que não precisava entrar para ver o que faltava no veículo, né? Mas vocês acabaram de ver que é preciso Ali diz também, em vermelho, que falta roda e o motor, no caso Mas se faltasse coisas a mais, acho que não apareceria ali Acho que para cá, pessoal, deve ter alguma coisa Ah, esse fone está me machucando a orelha, cara Espera aí Ui, pronto, ajeitei Vamos lá Vamos entrar então nessa área aqui Ela está modificada, então é tudo novo para mim Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui Ah, tem um zumbi já esperando ali, né, cara? Dois zumbis me esperando Eita Isso apareceu do nada em mim Não tinha nada Caceta, outro zumbi já É, vou matar desse jeito os zumbis, cara Assim eu não arrisco de tomar uns socos, né? Uma forma eficaz de matar os zumbis Uma Stinger Isso daqui, se não me engano, pessoal É para quando a gente tem carro A gente estiver dirigindo o carro A gente pode soltar de dentro do carro isso Aí a gente vê alguém atrás nos perseguindo de carro Os pneus daquele carro são furados Pela Stinger Pé de cabra Puta que pariu Estou vendo que não valeu nada A pena a gente ter vindo para cá Estou gastando munição mesmo Que eu não quero deixar esses putos vivos Caralho Ui, vocês viram essa, cara? Quase tomei um soco para o zumbi Ó, zumbizinho esperto, mano Ele até pulou ali Pera aí Ó, aqui tem outro container Ah, merda Gastei muita munição aqui Três tiros para matar esse puto Que merda Estamos deixando aí um monte de cadáver de zumbi para trás Puta que pariu Ah, já lutearam tudo aqui Vamos sair para não gastar mais munição com o zumbi Porque item não tem mais aqui, não O que tinha já tiraram de nós Puta que pariu Ai, ai Estamos com seis munição de Makarov ainda E quantas de doze? Vinte e quatro Adoro Vinte e quatro munições Vamos comer aqui Vamos beber alguma coisinha Que o cara está começando a ficar com fome e com sede Pera aí Isso aí E quanto Magic Kit a gente tem mesmo? Deixa eu ver ali Temos dois Magic Kits Ah, estamos de boa Estamos de boa Quantas pessoas tem agora? Vinte e uma Eu quero ver até o final do vídeo Quantas pessoas tem lugar no server, mano Porque eu avisei ela no No Face, né Para os patriarcas que quiserem participar Para entrar no server Zumbi Puta merda Não tem quase pessoa, né Onde é que está a supply? Vamos ver Lá em Sanfiero Cara, tem um cara aqui falando no chat Que ele está lá camperando no supply Só esperando as pessoas chegarem, né Malandrão Deve estar com uma sniperzinha lá Só esperando os inocentes chegarem Para ele dar tiro Que filha da puta, hein Quer saber, gente? Eu vou nessas casas que tem aqui ao redor Que eu estou ligado que para cá tem loot Estava até pensando em entrar aqui dentro Dessa indústria aí Só que não costuma ter muito loot Nesse server ali dentro Tem um caminhãozinho ali, ó Paradão Aqui nessas casas, pelo que eu sei, tem bastante loot Então vamos dar uma olhada aqui Caralho, que susto Achei que fosse um player Nem vou molhar naquelas casas ali Porque Se não tem essa munição contra esses zumbis aí É uma coisa que eu não quero fazer Ó, o Sérgio me dando um bom dia Bom dia, Sérgio Sérgio lá do Daquele vídeo do GTA Multiplayer Battlefield, né O Sérgio é muito parça, mano Nos ajudou pra cacete lá Nos curou Nos ajudou a eliminar um monte de pessoa Ele falou, eu sou seu médico Já, já mandei salve pra ti, mano Salvezão pro Sérgio aí E claro, pros demais aí Ó, o Coroleone Acabou de entrar também Ó Grito de zumbi Não é boa coisa Eu não sei o que que é Caceta, hein Zumbizão paradão ali, ó Louco de medo de tomar tiro na cabeça Tá até cobrindo a cabeça Pra não tomar tiro Ó Tem um zumbi que tá seguindo a gente, parece, hein Vamos ver o que que a Groove nos reserva Muitos zumbis ela nos reserva, né Porque puta que pariu Quantos zumbis que tem nessa porra Ah, e uma SCU também Pra gente tomar no cu Que sacanagem isso com nós, hein Puta que pariu Essa SCU eu adoro O que que os caras tão falando aí, tão deslogando Que eu não tô entendendo ainda Ontem eu gravei dois vídeos, né No servidor do Do MTA Battlefield E depois eu saí Porque eu não queria ficar pegando XP, né Sem tá gravando E daí Gravar mais vídeo não ia dar muito certo Porque senão ia ficar sem espaço Pra poder Gravar os do Do De MTA Day Z aqui Daí eu teria que renderizar E eu não sou Muito daquelas pessoas que gosta De ficar esperando o vídeo ser renderizado, tá ligado Eu gosto de pegar e gravar alguns vídeos Gravar uns dois Depois eu vim gravar os que eu tenho que gravar Pra depois renderizar tudo de uma vez Não ter que ficar gravando Depois renderizando pra Pra abrir espaço Só pra vocês terem noção Eu tenho 160 De espaço de armazenamento Pros vídeos, né Giga E com os dois vídeos que eu gravei ontem Do MTA Battlefield Deu 80 Giga de De uso Então tipo Ficou só mais 80 Giga, tá ligado Aí Não teria como gravar mais um vídeo Pra depois gravar dois de De MTA Battlefield De MTA Day Z Sem ter que renderizar algum Então por isso que eu saí Ontem não gravei mais Ah, agora eu tô perdido aqui Não sei nem pra onde que a gente vai Porque os looters aqui são muito Muito poucos, né Nesse server Mas vamos subindo aqui Eita, uma trap aqui Quase que eu pisei nessa porra, cara Caralho Por muito pouco, hein Vamos ver se tem alguma coisa Nesses prédios aqui Pra não dizer que não tem Tem alguma coisa aqui no canto Ah, nossa porcaria, né Caraca Se alguém souber me dizer Onde é que fica o Mara Militar Aqui nesse servidor Por favor me digam Porque agora eu tô afim de ir Sério, eu tô muito afim De ir no Mara Militar agora Já tô um pouco Mais armado, né Então Já posso ir em alguma Em alguma areazinha aí Procurar por Itens E por players Vou atalhar aqui na frente Então 23 pessoas no server Não usa até agora Nenhum sinal de player, né Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada Tem escada, pessoal No servidor Tem como subir em escada Aqui no Top GTA Isso é legal Então Tem que sempre cuidar Onde é que tem escada Pra ver se não tem pessoa Campeirando em cima dos prédios, né Tem que tá sempre de olho Mas o loot aqui É incrível, cara Não tem loot Em quase nenhum lugar Essa porra, né Eu ia falar véi Falei mano junto Falei véi, mano Ó Ah, o que que tem ali na frente Eu não acredito, cara É a mochila que eu queria Meu Deus do céu É a tomar no cu Ah, se fuder Ó Magnum E munições de Magnum Pode vir pro Papito, então Agora eu vou Equipar Magnumzinho aqui Quanto que tira de dano a Magnum Pro tiro mesmo? Vamos ver 4500, cara Tira mais que a minha 12 Meu Deus do céu Muito dano, né Pra uma pistola Três tiros já mata alguém O problema é que ela tem Seis no pente só Então Se tu errar uns dois Ou três tiros Tu Tu ainda tem chance De matar, mas Se errar quatro Depois Não, se errar cinco tiros Ou quatro tiros Depois daí Fica impossível de matar a pessoa Aqui tá tudo Reformado Tipo de terreno, né Colocar um gramas aqui Porra Pra um dia que a gente não encontrou nada Até então A gente encontrou mais munição de 12 Mais munição pra nossa Pra nossa Magnum Mas nada além disso, né Infelizmente E uma lata de comida Também Zumbi na frente Quando eu acho que eu vejo player É zumbi correndo, mano Tá louco Mais comida Vamos pegar Quanto mais comida a gente tiver Melhor, né Abaixo não tem ninguém Bom, pessoal Eu acho que é isso daí Vou encerrando mais um episódio Nessa série sobre vivência insana Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Não sei quanto tempo que deu de vídeo Mas Tô vendo que não vou encontrar Muita coisa por aqui Por isso que tô Encerrando o vídeo por aqui Tá, pessoal Caiu um supply drop De novo No mesmo lugar Eu não quero ir pra lá Porque O cara falou no chat Que tava camperando lá, né Então Não vale a pena Ir naquela direção Senão a gente só vai Tomar tiro na cara Se a gente tivesse Indo com uma sniperzinha Pra localizar os camper De uma forma mais eficaz Mas a gente não tem nada, né A gente não tem uma sniper ainda Temos só essa double barrel Que dá dois tiros E depois tem que recarregar Ela ajuda, né A enxergar um pouco mais De longe Mas Ela não tem um scope Então Não vale muito a pena A gente tá se arriscando Ó Consegui mais munição Pelo menos de De magno Já estamos aí com Com 31 munições Bastante coisa até E 24 munições de 12 Espero que no próximo vídeo A gente encontre alguém Então pra gente tá matando, né Ou mais armas Sei lá Coisas do gênero Uma mochila maior Quem sabe Isso bem que essa Siri Backpack Aqui tá sendo de muito bom uso 28 slots, né Bastante coisa Então isso aí pessoal Valeu Falou Deixem aquele like aí Pra ajudar na divulgação Desse vídeo E do canal também Se caso ainda não forem inscritos Se inscrevam no canal Pra não perder nenhum novo vídeo Certo E baixem também O aplicativo do canal É o primeiro link na descrição Ele avisa vocês Por meio do navegador Não importando Se vocês estão ou não No YouTube Assim quando eu posto Um vídeo novo no canal Certo E olha só que legal Esse mapa modificado Aqui ó Eu me lembro que tinha Esse mapa Num outro server de sempre Agora eu não lembro O nome do server Mas é um server muito foda Eita caceta Ah que sorte Encontrou uma C4 No finalzinho do vídeo ainda Então é isso aí pessoal Valeu Até o próximo vídeo Falou Grande abraço a todos Fui 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 Obrigado.